Estamos aqui hoje, pessoal, com uma grande novidade e inaugurando também, né? Eu resolvi estar abrindo o nosso próprio servidor no The Isle, que se chama Sociedade Da Hora e eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, convido vocês a estar entrando lá e a prioridade aí do servidor vai ser estar dando espaço aí para os clãs trazendo seus eventos além de o servidor também ser um sandbox realismo, onde a gente vai poder estar jogando aí, se divertindo e vocês também vão estar podendo jogar comigo aí, participando dos vídeos Outro grande detalhe, pessoal, caso você queira realizar o evento aí do seu clã, tudo certinho é só você estar entrando em contato com alguém da nossa staff aí e a gente está organizando tudo certinho ainda, com o tempo a gente vai melhorando cada vez mais as coisas e a gente está recrutando também uma galerinha para estar ajudando e tudo, fazendo tudo certinho e a gente vai estar realizando também nossos próprios eventos aí e a gente está inaugurando aqui já com um evento junto com o clã Hydra um evento de migração e o negócio está complicado aqui, meu a gente vai chegar vivo no final dessa migração, pelo menos e estamos aqui com a nossa família aqui tentando sobreviver, né estamos aqui com o nosso Teresino, que é um jovenzinho, a gente não está completamente crescido e olha só, o que é isso? opa! olha só, olha só, um bando de Uta Raptor ali atrás, meu o negócio está complicado aqui então, como vocês viram ali atrás, né, como a situação está meio perigosa aqui é melhor a gente ficar perto dos nossos pais aqui os bichinhos estão até dançando aqui é, tentar dançar aqui, mas é melhor não, meu então, bora caminhando aqui tem um avacera tops brincando no meio de todo mundo o que é isso? caramba! nossa! opa! toma! toma! caramba, o bicho me mordando a surprise ali, meu vou para perto dos meus pais a gente está distraído ali mostrando os avinhos é, a gente tem que ficar esperto aqui, hein ó, a gente pode dar bobeira não ainda mais que esse Alberto Saulo usasse de aqui perto nossa família já está ameaçando isso bom, bom! deram uma chibatada dele ali, meu isso aí, meu olha, ele se distanciou um pouco ali vou ameaçar aqui ih, está vindo, está vindo eu vou tentar ajudar isso vou tomar cuidado foda toma! toma! grudei isso toma! toma! a gente é pequeno, mas a gente bate, meu caramba, eu estou com uma gotinha aqui eu vou correndo atrás com tudo boa! o adulto ali já foi é, força do avinho aqui, meu o avinho chegou, meu nossa, foram atrás do bicho ali com tudo, meu e eu vou caminhando aqui tomara que minha situação não piore ó, o Alberto entrou no meio do mato ali e sumiu, meu ó, desceu fugiu, meu é isso aí, seu arpa caramba! sobreviveu opa! olha só, olha só opa, opa olha aqui em cima, dupla de luta rapto na verdade é uma dupla de espino rapto, né? ó, o bicho está vindo aqui ó, tu toma, hein? uma zunhada pra tu se ligar, meu ó, está vindo os estegossauros ali atrás então a gente tem que ficar ligeiro aqui deixa eu ir andando aqui é, aqui não tem nada pra vocês não, seu zuta ó, toma caramba, o bicho é rápido, hein? vou dar uma paradinha aqui vou ficar esperto ó, estou tentando me deixar confuso aqui, meu cadê meus pais? ah, aqui nossa devo ficar esperto que eu fui cercado aqui é isso aí, ava dá reforço desse lado aí que eu fico de olho desse lado aqui ó, o ultrapto desceu ali correndo com tudo deixei caminhando devagarzinho e eu vou estar deixando também, pessoal o link do nosso Discord novo aí na descrição do vídeo pra vocês estarem dando umas conferidas aí nas novidades, nos eventos e poder estar falando com a galerinha aí também, né? ó, pararam pra se alimentar aqui, meu eu acho que é safe é, eu vou me alimentar também estou precisando pronto oh, comidinha maravilhosa eu tinha que deitar também, né? mas eu não sei se vai ser uma boa ideia fazer isso com dois ultrapto ali cercando a gente mas por enquanto estou me alimentando aqui enchendo a minha fome completamente ah, então é assim, né? opa, aqui não vou deitar um pouquinho aqui pra descansar, meu porque, olha, vou te falar, hein essa uma botinha nossa aqui pode piorar drasticamente sem a gente não se cuidar enquanto isso, estou se alimentando aqui atrás e eu aproveito e descanso também, né? que é merecido mas a gente descansa o corpo mas não descansa os olhos vamos olhando aqui esperto ó, está vindo correndo ali passeando aqui na frente caramba, se não fosse os galimimos aqui eu tinha dado uma chapuletada naquele Uta ó, está dançando ali o bichinho está zoando com a gente vou me deitar aqui de novo mais um pouquinho e vou ficar esperto ó, parece que ele está de olho nos galimimos ali e o nosso grande objetivo aqui nessa migração é sobreviver, né? está sendo uma luta é, sumiu a minha gotinha desapareceu e finalmente eu posso continuar minha caminhada opa, opa eu me assustei com o Drey aqui que eu achei que o bicho ia me atacar, meu iiii, estava escutando a ameaça ó, o Tinha aqui cercando a gente ó, ele está correndo ali foi atrás do gale, meu o negócio deles é gale fico caminhando aqui ficar esperto iiii, está rolando um confronto nossa a briga está feia o outro se escondeu aqui, meu nossa eu vou ameaçar, meu tu tomou uma zunhada, hein caramba é briga de gale versus Uta, meu e parece que os galhos botou o Uta para correr ali eu vou ficar aqui perto da nossa família para não tomar as mordidas deixa eu ir caminhando aqui ó, o Uta deitou ali atrás para descansar parece que ele já está um pouco ferido ali do confronto contra o galho e mimos que deu uma canseira neles e a gente vai deitar um pouquinho aqui também é isso aí, seu Drinho pulando comemorando se alegrando caramba, deitou todo mundo ali então, vamos continuar aqui sobrevivendo uma Eba mais papai e o o Tuteiro deitou ali atrás, meu para descansar a gente está crescendo aqui também e uma outra grande novidade aí, pessoal é que o nosso servidor vai ser um Sandbox Realismo onde a gente vai estar pegando o dinossauro aí já adulto recente, né para estar crescendo aí, estar sobrevivendo a gente vai ter também uma certa facilidade para ter outros dinossauros também Sandbox, né ó, está rolando uma gritaria aqui que foi, amigos eu vou gritar também todo mundo fazendo barulho aqui, meu eu também faço, meu a gente já está em um grupo grande aqui mesmo por que não gritar e fazer barulho também? bora lá, caminhando eu ia utilizar o faro aqui, né mas o nosso Teresina esqueceu o nariz em casa então a gente só caminha mesmo só segue alguns centímetros depois a gente já deu uma boa caminhada com a nossa família mista aqui e parece que até o momento está bem tranquilo aqui, né ó, já parei aqui para me alimentar com a família eu espero que você deixe o arbusto para mim, hein prioridade aos menores não é não, seu arva? ó, a vinha aqui já comendo aqui enchendo a comidinha dele ali 100% a minha não encheu nada ainda, meu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, meu tomou o tempo de morder será que esses arbustos aqui já acabou e eu estou comendo miragem aqui, meu? eu estou mordendo aqui não está acontecendo nada opa, eu escutei barulho de estegossauro lá atrás, hein pronto é isso aí, avinha valeu é a gale vamos caminhando, né a jornada é longa aqui ainda eu já estou vendo alguma coisa o que é isso? opa, é o... põe o giga ali, meu o giga e o bicho está ameaçando, meu nossa caramba eu não tenho condição de lutar, meu porque eu sou pequenininho eu sou um adulto recente começou o confronto alguns momentos depois parece que a gente não teve sorte, meu quando eu ia correr para me distanciar o giga foi lá e me deu uma lapada só, meu já embarcou a gente numa viagem infinita para outra dimensão, meu eu achei que a gente ia tancar pelo menos uma mordida, né mas o nosso Teresino é um recente adulto e agora a gente se lascou porque eu vou ter que me encontrar com a nossa família, né mais tarde caramba, eu odeio muito, família mas eu encontrei vocês caramba o Teresino até se recuperou aqui do estancamento da briga, hein vamos embora caminhando aqui, andando com a nossa família demorou, demorou mas eu consegui, consegui estamos aqui junto com eles e vamos continuar a nossa grande migração aqui nesse evento, né opa, opa deixa eu ficar esperto dessa vez quando aparecer o carnívoro eu vou sair correndo, meu porque eu achei que a gente ia tancar pelo menos uma mordida ali, né mas nem isso a gente conseguiu estar tancando mas pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje da nossa migração aí com a nossa família Teresino Sauro em breve eu vou estar trazendo mais novidades aí pra vocês e caso vocês queiram participar dos eventos ou até mesmo jogar aí junto comigo aí com a galera aí e quiser participar dos vídeos é só colar lá no servidor que eu vou estar deixando o Discord aí e a gente se vê no próximo episódio de aventura aí vamos continuar andando aqui e muito obrigado a todos aí por terem assistido um grande abraço se você for inscrito no canal se inscreva, ative o sininho, comente, deixa o like compartilha fui, fui ae família caramba eu vou ter que atravessar isso aqui ainda bem que não tem deno aqui, meu porque olha, eu vou falar pra vocês, hein se tivesse, eu tava lascado, meu vai ser o primeiro a ser fisgado aqui nessa correnteza perigosa, meu eu vou ter que ver eu vou ter que ver se inscreva, ative o sininho e aí eu vou ter que ver